Frio, né? Tá fazendo frio, tá calor. Imagina tipo eu chamar a Dudinha, né? A Dudinha, né? Como é o nome daquela menina? Como é o nome daquela menina lá? Como é o nome daquela menina lá, mano? A baixinha, que tem um tatuagem no pescoço? Minha mulher. É, sua mulher. Vou pegar ela agora. Você vai enforcar minha mulher? Chama ela lá pra ir pro quarto. Como é, caralho? A Julinha, acho que a Julinha, né? A Julinha é Dudinha, né? Comiga, né? Misteriosa. A Pedrosa, a Pedrosa. A Pedrosa. Posso usar o quarto de vocês rapidão lá? Vá lá. Pode ir, pode ficar montado. Mentira, não arregaça, fala o máximo demais. Você acha que eu consigo alguma coisa ali? Lógico, você vai enforcar. Vou acabar matando essa praia. Você acha que eu consigo alguma coisa? Até duas. Cadê ela? Não, tipo, quer que eu digo por quê? Porque ela me trollou no meu próprio canal, viada. Ela pegou teu telefone e te trollou. Foi, me provocando. Aí tu não tá valendo nada. Me beijando, tudo. Eu falei, ah, tá bom. Ah, que safadria. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou puxar um pra zero, dezenove. Essa menina tem uma cara de novinha, seu bozinho. Mas ela é tanta tia. A Júlia. A Júlia. Essa é uma parada que eu fico emocionada com vocês, mano. Vocês só fazem a porra do pescoço. Cadê o Wes que você tá ali? Um godinho só porque eu vou juntar. Tá rodinho, ela craga. É, rodinho. E aí, parceira. Como que tá? Tá tudo na paz? E aí, galera? Então, o que você acha de... Eu trolo a Júlia andando em cima dela. Será que ela cai? Não sei. Dá, Júlia. Não sei, eu acho que cai. Né, Júlia? O que você acha? Oi? Eu acho que ela cai. Será? Ela cai muito. Você tem um papo, né? Acho que não. Você tem um papo. Tá me alisando por quê? Tô querendo dar uma rasteira em você. Oxe, por quê? Por que você vai dar em cima dela? Por quê? Por que você vai dar em cima dela? Por quê? Ela deu em cima de mim hoje de tarde. Quando eu fui beijar ela... Você raiu? Ela me recusou. Então, agora você vai dar o troco, né? Óbvio. Agora eu tenho que tentar pegar ela. Tentar não. Vou pegar ela de todo jeito. Tem que pegar, né? Tem. Porque ela me trunou. E pelo papinho que ela deu hoje, eu até conquistei. Gostou? Ela trocava papo bem. É? Tá bom. Vou pedir pra ela me ajudar a tirar a roupa do meu quarto. Vem. Ô mãe. A Julinha me trolou hoje de manhã no seu quarto. Por que no meu quarto? Por que tem que ser só no meu quarto? Também não entendi, mãe. E ainda trancou a porta ainda. O que que você aprontou? Incontencionado. Tipo, eu tentei beijar ela e ela é gozana. Agora eu vou chamar ela pro meu quarto e falar que eu vou descer. Vou dormir aqui embaixo hoje, porque chegou visita. Pro seu quarto? Porque pro meu eu não quero nem saber, meu filho. É. Tá avisado já. Se eu pegar no meu quarto, o bagulho vai ficar louco. É, mãe. Ela chamou eu pro seu quarto, trancou a porta. E bem que você gosta da safadeza, né? Não, mãe. Tipo, eu não queria. Mas você sabe quando a mulher... Por quê? Quando a mulher dá em cima demais no cara, a cara é fraca. E os dentes ficam tudo acesos. Rapaz. Galera, vou esconder a câmera aqui e já volto. Galera, esconder a câmera. Galera, vai esconder a câmera. Galera, vai esconder a câmera. Ô, menão! Ô, menão! Passa a mão aqui rapidão! Qual é a sua coberta aqui? Qual é a sua coberta aqui? Essa. E essa? Tudo. é a sua coberta. Ô, Julinha! Julinha! Júlia! Por favor, rapidão! Tô aí! Tô aí! Tô aí! Tô aí! Tô aí! Tô aí! Me ajuda a... A descer um colchão? O que? Minha ajuda a descer um colchão. Você vai descer sozinho, né? Não é só uma bosta? É. Você quer? Posso deixar que eu acorre? Posso deixar que eu acorre? Pode deixar que você acorre um colchão? Não, é só... Eu quero que eu conto com você também. O que? Senta aí, pô. Acordou a senhora, mano. Tá? Tem que eu acelerar de novo. É. Tem que eu acelerar de novo. É. Como está? É. Você viu o quê? Eu também. Tá. Então, eu fiquei pensativo pra caralho. Tem que eu acelerar de vitória. Por quê? Por quê? Ah. Você me chamou pro guarda-mãe? Aham. Mas você está falando na verdade? Ah! Você acabou de ser pesada? Ah. Que dó, mano! Não, não dá pra falar a verdade não. Só pra você ver se eu tenho. Caiu, né? Caiu, né? Mas... Que dó. Ah. Você acha que eu tenho alguma chance com você? Senta na câmera agora. Porque você ativa pra caralho. Você acha uma menina incrível? Você sabe que você é? É lógico que eu já falei. Oi, Chico. Neida? É? Não. Por quê? Não sei. Talvez sim. Talvez não. Por quê? O que impede... O que impede... Da gente ficar... Eu não sei. Muitas coisas. Tá entendendo? Não. Muitas não. O que impede... O que impede da gente ficar... É a nossa amizade. Tá entendendo? Não. Não tem sim. Não tem sim. E outra coisa que impede da gente ficar é a nossa amizade. Ah. Você acha que não é uma relação com nossa amizade? Sem estudar trabalho? Acho que não. Jéssica e... Eu acho que é a Jéssica também. Ei. Oxi. Acho que é a patóa. A patóa. Não, eu não sei, tipo assim, eu tenho medo de, tipo assim, olha, eu te acho uma pessoa super incrível, te acho uma pessoa super topper, só que eu teria medo de ficar e estragar a amizade? Eu acho que não, acho que aconteceu assim, mas ela tá muito, tá falando sério. Tá falando sério? Tá falando sério. Olha só, você é a borboleta, por exemplo, vocês eram o maior amigo, né? Ah, não é. Não, vocês, é, parece que se pica, se mata, às vezes. Mata, é a borboleta maior, é uma saudade, é a amizade, é a amizade, é a amizade, é a amizade, é a amizade. Fica pensando em dia todo hoje. Nisso daí? Não, eu vi que você curtiu a sede, né? Não, mano, tadinho, que dó. Nossa, que dó. Que dó. Fiquei, porque eu tava vendo um vídeo, aí eu vi que você tava gravando mó sério, né? Porque eu falei assim, hum, vou tentar o seu voz engressar, porque a gente falou de uma irmã, um amigo. Chegou lá na hora.. Né? Vai na igreja. É o que? Caminhas. Só a igreja. Mas é que vim agora. Eu queria deixar mais conta com essa mensagem. O que você acha? Não é? Posso pensar no seu caso? Por que você esta na igreja do quarto? Podemos pensar no seu caso. Né? É. Vamos ver como vai ser ele aqui nessa frente. Conforme os dias vão passando. E a gente vai se conhecendo. Oi! Apaguei! Apaguei! Estava provado. Estou muito feio. Nossa! Posso amanhã? Não. Estou muito feio. Não. Nós vamos brincar. Você sentou? Eu tinha achado esse aqui. Aleluia! Estava no chão. No quarto. Estava no chão. Estava no quarto. Estava no chão. No quarto. Estava no chão. Cheiroso, mano, eu acho que você é muito cheiroso, meu bovinho. Tá me testando? Não, por favor. Mano, se for trollagem, se você tiver me dando um troco. Não tô bom. Mano, vou ficar puta? Vou ficar puta. Sério? Pelo seu Instagram? É sério? É sério? É sério? É sério? É sério? Eu tô sério. Eu juro, eu tô tipo assim, ó, aérea, eu tô boiando, tô... Nossa senhora. O que é que eu sou de testar? Você quer que eu sou de peixe? Não, eu tô falando que pode ser troco. Do que eu fiz de tarde. Não. Tá sério? Entendi, então. É sério? É de pau que não é? Mano, você é mózinho! Não! Não, 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 não. Não, mano, nada a ver, mano, nada a ver, caralho, você tem por cima de mim, mó bom, mó bom, eu comprei pastel, nem escovi o dente, você me pegou desprevenida, não, nossa, você tem por cima de nada a ver, mano, o beijo mó bom, né, é, mas nada a ver, mano, mó aleatório. Não, mas você vai falar para ninguém, não, não vou falar para ninguém, mas é estranho, não é, mano, o que você acha que é estranho? Mas, vamos dar alguma coisa? Talvez sim. Você sabe que o saber é o lado da ponta, né, que o filho, ou não, né, é pecado. Ah, o que você acha? Ah, Nico parece muito complicado. Ele é passado, né? Passado, ele é passado. E você é preparado em passado? Ele é da amigos. E ela fica com graça. E com você? Não, não. Mano, nossa, não dá pra ver. A gente só se viu uma vez só, que foi na primeira vez que eu entrei. Com o teu outro, parece que o teu outro. Pode, com o teu outro. Pode, com o teu outro. Não, 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 não. Você foi na escada. Até que a amiga dela ainda estava aqui. Se ela ficar sabendo, você tem uma caminhada. E eu sou amiga dela. Vamos embora. Pode ir, putzinho. Por que que dá salvo, Jéssica, a laguas? Porque ela dá laguas. Com o tempo que está achando. A gente esquece de falar. Quer deixar a nossa coisa para mostrar? Quero, 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 porque sempre foi uma coisa prevenida, estou aérea, estou raciocinando, o beijo deu bom, senti um pouquinho de química, sim. Nossa, mano, nada bem, mano. Que feliz, nada bem, mano. Eu comecei com o colchão logo embaixo. Quer ajuda agora, de verdade, para descer o colchão? Não, né? Você consegue descer sozinho? Não, só não vai, não. Você desce, desce com o colchão. Faz tempo. Não, para de graça. Chega. Chega, sério, eu vou dar merda. Chega. É sério. Eu vou descer com o cobertor. É, eu vou descer. Nossa, amor de Deus. Eu acendi. Olha, ele vai até a porta. Hein? Ele vai até a porta. Acho que eu vou descer com esse pinho aqui, olha. Mãe, eu não acende. Tá bom, tchau. Tchau. Galera, se inscreve no canal, ativando a notificação. Caralho, eu não queria ver a janela, gente. Eu juro. E agora, gente? Posso que eu conto pra ela ou não conto? Ah, vou deixar pra ela ver no canal, galera. Tá ligado? Tá, porra. Bagunça da porra. Eu escondi aqui essa porra. Galera, se inscreve no canal. Ative a notificação aí. Esse aqui foi mais um vídeo da House Zero Zanop. Tô chegando quase a meio milhão de seguidores. Meio milhão, não. Já chegou meio milhão. Tô chegando a 600 mil inscritos. Daquele jeitão. Se inscreve no canal, ative a notificação. Esse é mais um vídeo. Deixe ideia de vídeos que vocês querem que aconteça aqui no canal da Zero Zanop. O vídeo que ela me entrou, tá no meu canal. Vou deixar o link aí pra vocês irem lá. E é isso. Tchau. Obrigado.